Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, aqui é o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Bede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Bede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Bede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Bede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Obrigado.